O outro ali lá... Ah não, 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 não. Vou dar uma descida aqui, ver o que é que eles tem aqui. Contra 1 atenção, tem um esquadrão de operadores... Eles estão aí ainda, né? Os corpos deles ainda. Não, não. PQD aqui atrás na torre, ó. Subiu na torre de novo. Lembrei, lembrei. Tem alguém atirando em mim, tem alguém atirando em mim de algum lugar. Marcador de zone. Não tá acertando. É muito longe, muito longe. Não é prédio, não. Agora é a equara da torre, mas não era e ele tava atirando em mim antes. Quebrei, nossa. Aqui, ó. Tá vindo dessa direção aqui, ó. Ah, tá lá em cima, lá, ó. Lá em cima. Caralho, ele vai... Ah, nem por dentro que ele levantou de novo, mano. Que merda. O que foi esse cara da torre agora? Tá rolando um laser lá no prédio, viu? Não é nóis? Não é meu, não. Ali, ó. Tá no prédio, ó. Dois. Ó, é player. Oi, tá perto, hein. Será que é bot junto? Não, ó. Ataque de mordeiro. Tinha caçada aqui perto? Nossa, eu tenho a vista. Esse cara aqui não tem mina. Oxê. Oi, Ligo, presta um dinheirinho aí. Só um pouquinho, ó. Valeu. Pega esses caras. A caçada, às vezes, já tá aqui, já. Essa é bot, né? Eu acho que é os caras que matou a gente, que a gente matou o que tá caçando. Ah, velho. Entendi. O cara pegou a caçada e o que sobrou, né? Isso. E o cara tá ali da gente tirando a gente ainda, mano. Lá da torre. Prédioão, não? Prédioão. Prédioão, então bora pro prédioão. Quero ir dirigindo? Vai, vou dirigindo. Prédioão, deixa eu trocar a arma. Quem tá faltando aqui? Ah, Brad. Os dois lá. Três. Vou voar baixo. Quando a gente chegar perto, eu vou voar alto. Quer subir, Brad? Não, não, não. Eu vou atrasar, vai. Troca de lugar, Gomes. Não, então eu não vou. Vamos separar. Vamos separar, vai na merda. Vou descer. E passa aqui perto pra eu descer na... Vou pela escada. Vem, Gomes. Vamos pela escada. Tô chamando a atenção deles. Ah, vocês não vão subir, não é? Deixa quieto. Subi na escada. Já culmina. Aqui, tá aqui, tá aqui. Tem outro time subindo. Tem outro time subindo. Nossa. Ai, passei pelo cara e não vi. Peguei. 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 Vinações vão colocar um contrato de caçada sobre você. Era o cara da caçada. Não tem mais ninguém em cima. Opa, tô subindo de 12. Tô de 12. Tô de 12. Tô de 12. Tô de 12. Desce, desce. Desce, desce, desce. Pega, tenta pegar, tenta pegar, tenta pegar. Não, não. Ai, ai, ai. De 12. Que era só um pouquinho que ele não tava com nada. Eles tão sem blindagem. Eles tão sem blindagem. O cara da 12 já foi. Morro. É dois. É dois da 12. Caralho, não dá não. O cara me pegou em cima. Matei. Pegou o segundo da 12, né? Beleza. Ai, caralho. Nós, nós, nós. Nós, nós. O jogo que os caras queriam. Que era ir pra esse cara desgraçado. Mas vocês não estavam de 12? Vocês não são uns bons de 12? Não. Não. Não.